Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Previsão para março de 2017. Quando você se acostuma com o seu ritmo de trabalho, a situação no seu relacionamento vai acalmar-se. Também março, você vai fazer as pazes com o seu parceiro e sua relação irá florescer novamente. Tudo que tem de fazer é encontrar-se ao meio do caminho. Comprometer-se graças à presença de nova energia positiva, o Libra vai lidar com o estresse facilmente. Se você irradia energia positiva, é por isso que hoje deve ser o dia certo para um encontro. Seja mais social, pode conseguir fazer novos amigos ou até conhecer a sua alma gêmea. Se tem estado a mirar uma posição melhor no trabalho há muito tempo, este é o momento certo. Mas tem que tentar com muita firmeza. O seu compromisso é grande e se sente que pode ir em frente, mas deve definir alguns limites. Caso ao contrário, isso pode não acabar bem. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio.